Oi gente, viemos aqui na praia estreia do Shazam 2 Com a Carolina, Carolzita Viemos aqui assistir Gente, já recebemos o mimos, cadê o mimos? Sadia? Olha a Sadia também Odo de Páscoa também Adoro! Será que a gente vai ganhar o de Páscoa no final? Será que a gente ganha hoje? Eu quero, hein? Eu vou chegar aqui, eu vou fazer a cena, eu vou sair aqui Ah, tá bom Olha, gente, o making-off daqui, eu vou mostrar pra vocês Todo mundo Aí mais pra frente tá o pessoal Ó, gente, o making-off aqui O Shazam 2 Olha o elenco aqui Olha só E ele aqui, ó Esse é o cara E é isso, gente Gente, até o banheiro aqui é chique, meu Deus Olha só É isso, agora eu vou partir, ó E a fichinha aqui E partiu Tem um trono aqui do nada Deve ser a vida com o filme, né? Obviamente E agora a gente vai entrar Cadê a sala 5? Cadê a sala 5? Tudo bem? Obrigada Ó, a gente tem que colocar o celular Pena, né? 50? Obrigada Olha só a entrada aqui, gente Tô gravando, depois te mando Gente, que chique aqui o cinema, né? Tem ali mais pra frente, tem aqui na frente Tem esses dois, ó Ah, não, tem lá atrás Mas acho que já vão Pronto, decidimos ir ali Certinho, ó D10 e D11 pra nós A hora que a gente espera A gente vai ter que pegar o celular Ó, minha empresa, Warner Bros Ir ao cinema, coquinha Pipoca Assistiu um Assistiu um Achei um pouquinho Tem um tempinho já É, porque vocês vão resolver um Porque eu não lembrava da sua história Ah, eu também assisti um no YouTube hoje E foi isso, gente Acabei de sair do cinema Vai estreia agora 16 de março Né? Shazam 2 Gente, então assistiu Tá muito bom, cara Acabei de sair aqui, ó Com o Lope na cabeça Com o final surpreendente E é isso Acabei de sair É um caos aqui E no final sempre é o caos, gente Todo mundo agora saindo E é isso E bora Agora eu vou sair também E ganha Mimos hoje também Obrigado Olha só Pegou? Eu mando ela te ameaçando E ganhamos Mimos Adorei Olha que bolsa bonita, gente Andando no shopping JK Iguatemi Com as lojas já fechadas Com nossos brindes E partiu Nossa house Olha só É isso Gostou dos filmes, amiga? Gostei, gente Que bom Uma Doce Gabana Uma Salvatore A gente desce pra cá? Ah não, tá fechada ali Eu acho que é pra cá, ó Não desce não Ali é estacionamento Conheço aqui, eu frequento aqui É assim, todos os dias Olha que chique Olha que chique Olha a chiqueza do shopping, gente Então a gente não é acostumado, né? A gente é acostumado com Um Espe Marte Um Trelagos Isso aqui a gente não tá acostumado Até a vitrine ali, ó Com o quarto dele É Gostei A Gostei Prada Burberry Chanel Ó, tem cara de rica essas moças Fazer o próximo pagamento Olha o carro que tá passando nessas horas Chiqueza, viu, moça? Tudo bom? Olha só Pegou? É